A esta hora prossegue a audição em tribunal dos 11 detidos no âmbito da Operação Miríade. O caso foi denunciado em 2019. É mais um escândalo do Amanchar o nome das Forças Armadas Portuguesas. Esta terça-feira à tarde, os 11 detidos por suspeitas dos crimes de associação criminosa, tráfico de diamantes, ouro e droga, começaram a ser identificados pelo juiz Carlos Alexandre. É esperada uma longa maratona caso os arguidos decidam quebrar o silêncio durante o interrogatório judicial. O antigo comando, Paulo Nazaré, é apontado pela investigação como o grande cabecilha da rede criminosa, composta também por dois elementos, agora a desempenhar funções na PSP, um militar da GNR e também militares dos comandos que há poucos meses tinham entrado nos cursos da GNR e da PSP. Nas malhas dos inspectores também foram apanhados um advogado e um sargento. Os detidos estão ligados aos comandos e participaram em missões de paz na República Centro-Africana, coordenados pela Organização das Nações Unidas. De acordo com a investigação, os militares envolvidos no esquema usavam tubos de charuto para acondicionar as pedras preciosas que tinham comprado a traficantes na República Centro-Africana. No fim da missão e no regresso dos contingentes a Portugal, os tubos eram colocados nas malas onde os militares guardavam roupa e outros objetos pessoais. A seguir, o núcleo duro da rede criminosa usava viaturas civis para levar a mercadoria para a Bélgica, país que é a raiz da atividade criminosa. O dinheiro do negócio era depois branqueado com a compra de bitcoins, uma moeda virtual, e com a ajuda de vários testes de ferro que abriam contas bancárias, o dinheiro circulava para vários países. Com o esquema, os militares e ex-militares terão conseguido lucrar mais de um milhão e meio de euros. Mas escutas telefónicas interceptaram conversas sobre um esquema que podia lucrar 500 milhões de euros. O caso foi denunciado em 2019 por um intérprete que acabou por não ser pago por ter intermediado um negócio de oito diamantes.